Se você instalou o Ubuntu 24.04 LTS, a sua versão mais recente no Hyper-V ou versões anteriores do Ubuntu e você notou que no Hyper-V a tela não fica cheia, não fica em tela inteira. Clicando aqui em Exibir, modo de tela inteira, note que ele não preenche a tela inteira aqui do seu monitor. Então isso fica muito ruim para você estar conhecendo, experimentando o Ubuntu, todos os recursos. Neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês como faz para a gente deixar em tela cheia, tá bom? Preenchendo a tela toda do seu monitor aqui no Hyper-V. Então se você curtiu a dica, deixa o like de vocês, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e vamos colocar na prática. Eu vou deixar aqui em modo tela inteira. A gente vai abrir aqui o terminal do Ubuntu. Para isso vocês vão pressionar CTRL, ALT, T. Vai abrir aqui o terminal. Ou vocês podem clicar neste ícone e pesquisar aqui terminal. Acessamos o terminal por aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é logar como root. Para isso vamos digitar sudo, su ou su root. Ele vai solicitar sua senha root. É aquela mesma senha que você criou quando você instalou o Ubuntu. Vou digitar aqui a senha. Então a gente vai digitar a seguinte linha de comando. sudo nano, passo, barra, etc, barra, etc, barra, default, barra, gruby. Vamos dar um enter. A gente vai vir para essa tela. A gente vai descer até essa opção aqui. Nessa opção aqui a gente vai acrescentar a seguinte linha de comando. depois de desplace. Vamos dar um espaço e vamos digitar video, igual, hyper-v, underline, fb e a resolução do seu monitor. 1920x1080. Mas já não sei qual é a resolução do meu monitor. Vou mostrar vocês aqui. Deixa eu minimizar. Vocês clicam com o botão direito do mouse, em qualquer área vazia. Aqui dou o Windows. Configuração de exibição. Aqui ele vai mostrar a resolução de tela, tá vendo? Do seu monitor. Então 1920x1080. O que estiver aparecendo para você aí. E na sequência recomendável, você vai digitar essa resolução lá. Vai preencher aqui. Deixa eu voltar. Vai preencher aqui, 1920x1080. Feito isso, vocês vão dar agora um CTRL X, S para salvar e dar um Enter. Vamos voltar para o terminal do Ubuntu. E vamos digitar agora a seguinte linha de comando. sudo update-grub. Vamos dar um Enter. Ok. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar. Vamos digitar sudo reboot. O e-boot. Ele vai reiniciar. A máquina virtual. Vamos aguardar. E já deve iniciar em tela cheia. Se você notar que está demorando muito, você restaura. Vem aqui desligar. Vamos desligar a máquina. E vamos ligar ela novamente. Vou botar o modo de exibição aqui. O modo tela inteira. Ele já aparece agora em tela cheia. Deixando toda a tela aqui do nosso monitor. E inicia agora aqui o nosso sistema operacional Ubuntu. Em tela cheia no Hyper-V. Beleza, pessoal? Então está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Se gostou, não se esqueça de deixar o joinha de vocês. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos encontramos. Até a próxima dica. E tchau, pessoal! E tchau, pessoal! Obrigado.